Olá pessoal de casa, obrigado a você pela sua audiência, a partir de agora sim comunidade para toda a região. E eu quero falar para você que está aí acompanhando o nosso programa, hoje tem solidariedade, você ajudando a quem precisa. O Lordan, ele sofreu um acidente de moto e precisa muito da nossa ajuda, da nossa solidariedade. No quadro comunidades, abandono lá da praça 22 de agosto, os brinquedos da molecada lá para eles brincarem e tal, está tudo quebrado e a gente vai estar falando aqui no nosso programa. No quadro nossa história, vamos falar sobre o Cais do Porto, o nosso porto aqui do Rio Doce, aqui em Linhares, que tem uma história bem bacana, principalmente no que se diz respeito a mercadorias que eram através dos barcos, passavam por ali no porto, muito bacana, muito legal. Uma história bem bacana. E o doutor Paulo Braga, daqui a pouquinho, vai estar falando conosco aqui no Sim Comunidade. Bom, quero mandar um alô especial para todos os aniversariantes famosos que estão completando idade nova hoje. Lauren Hill, completando 41 anos, olha só que gatona. A Lauren é cantora norte-americana, também Mike Mears, 53 anos, ator canadense, muito conhecido. Cris Duran, 41 anos, cantor francês, radicalizado no Brasil. O Cris Duran, que faz o maior sucesso, canta muito. Ian McKellen, 77 anos, ator norte-americano, ele interpreta o Magneto em X-Men, show de bola. Um abraço especial para você de casa, que está completando idade nova, que Deus lhe abençoe, dando vida, paz, saúde e muita alegria. A Dona Terezinha Borsato, 61 anos, lá do bairro Aviso. Dona Terezinha, super beijo para a senhora. Também a Luzineia Monteiro Lima, 37 anos, bairro Movelá. Eu quero mandar um abraço especial para o nosso colega de trabalho, o Cléris Teixeira. Ele e a esposa que hoje estão completando aniversário de casamento. São 20 anos juntos, muito legal isso, né? Alô Cléris, alô a Simone Brunório, completando hoje 20 anos de casamento. Parabéns, Deus que abençoe esse lar aí maravilhoso. Quero mandar um alô especial para a galera do Facebook, que interage conosco, aniversário antes do Face. A Jandira Silva, alô Jandira, né? Jandira que está completando idade nova hoje. Que Deus lhe abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria. Está aí na tela também o Gilson Pinheiro, alô Gilson, parabéns, felicidades. A Débora Monelli, Graciele Baquete, a Dayana Pires, olha só que legal essa foto. Também o Romário Lissner, de chapéu, coisa e tal. A Thaís Serafim, completando idade nova hoje. O Sidney Rigato, alô família Rigato. Um abraço muito especial para todos vocês aí. O Márcio Francelino, que hoje completa idade nova. O Carlos Prado, a Andressa Bergamaschi. Minha amiguinha Andressinha, Deus que te abençoe. Lá do quartel, né? Um abraço para você aí, Andressa e toda a sua família. Família bem bacana, Bergamaschi. Também o Paulo Oliveira. Deus que esteja abençoando, dando muita vida, paz, saúde e muita alegria. A cada um de vocês que interagem aqui com o nosso programa, que estão no nosso Face. Tem o Sim Comunidade, tem o Sim Comunidade 2. Tem o programa Renato Rangel, da Rádio Cultura. Você pode participar, interagir conosco aí. Documentos encontrados. O Gleison Santos Neves. Atenção, Gleison. Alguém que conheça o Gleison aí, dá um toque nele, porque os documentos estão aqui conosco. Você pode retirar aqui na portaria da emissora. Tá bom, Gleison? Também o Jackson Evangelista de Oliveira. Tá, meu amigão? Alguém que puder ajudar, dando um toquezinho no Jackson aí. De repente, você que está em casa acompanhando o programa, pode nos ajudar, conhece. Ó, tá lá na TV, sim, lá no programa do Renato Rangel. Show de bola! Olha, hoje em eventos, eu quero fazer um convite para um grande evento que vai acontecer agora, no dia 4 de junho, a Serlinges. Ela promove o evento Dia Mundial do Meio Ambiente, Tragédia do Rio Doce. Todo mundo convidado, tá aí na tela. Será no dia 3 de julho, né? No dia 3 de julho, tá? No Centro Cultural Nisse Avanza, na Praça 22 de Agosto, a partir das 19 horas. Palestra com o ambientalista Ernesto Gagliotto. E também, além de apresentações culturais, trabalhos escolares e mostra fotográfica, você não pode perder show de bola. Um abraço muito especial para o pessoal lá da Serlinges, que faz um trabalho bem bacana. Eu quero mandar alô aqui no nosso programa para o pessoal, o curso de pedagogia à distância, lá de Soretama. Teve um grande evento nesse final de semana, inclusive foi lá na Câmara Municipal, e eles mandaram um monte de foto bem bacana para a gente. A coordenadora, a Nilcineia Verbeno, ela recebeu lá o prefeito, né? O prefeito Ismael Loureiro, o secretário de Educação, o Samuel Nogueira. Também a população, o diretor Ricardo Miranda e a coordenadora, a Cléria Meira, para a formatura de pedagogia de suas alunas. São 32 alunas. Tá todo mundo na tela aí. O Polo Soretama, ele funciona na escola Alberto Stanger Júnior, tá? As matrículas para quem quiser fazer faculdade aí à distância, olha só, são novas turmas que, inclusive, já têm inscrições abertas. Os cursos disponíveis são de pedagogia, administração de empresas, educação física e letras, tá? A UESBA, ela é uma faculdade do Sertão da Bahia, uma faculdade à distância, inscrições, informações, anote o telefone, fala com a Nilcineia lá, 998-87-6163, tá? Faculdade do Sertão da Bahia, UESBA, 998-87-6163. Um abraço muito especial para todas as meninas que estiveram recebendo aí os seus canudos no final de semana. Show de bola, parabéns. O importante, e é importante dizer o seguinte, que a gente fazer uma faculdade sempre é legal, né? A gente ter em nosso currículo um curso superior para poder melhorar, inclusive, o nosso salário. Você hoje que tem faculdade, as portas, elas se abrem e aí facilita muito para você. Gente, olha, eu quero fazer um... Primeiro, agradecer os nossos telespectadores que participam conosco, nos dando informações, passando através do Zap, aquelas demandas dos bairros, né? Eu tenho aqui um vídeo de um telespectador, pode colocar na tela, vários carros estacionados. Olha só, olha só que loucura. Ali próximo ao campo São Paulo Apóstolo, no bairro Interlagos, a indignação do telespectador, que ele está fazendo, inclusive, comentários ali. Olha só, Renato, que loucura. Os carros todos estacionados, tá, na ciclovia. Gente, ciclovia é uma coisa que tem que ser respeitada. Daqui a pouco chega um guarda municipal, dá multa para todo mundo, o pessoal fica chateado. Olha, não sei o que e tal, mas tem que respeitar, é ciclovia, é lei, se existe a lei é para ser cumprida. Todos os carros estacionados na ciclovia. E aí, quando o cara for passar de bicicleta, ele tem que passar na rua, enquanto os carros estão na ciclovia. Tá bom? É um registro que a gente faz aqui. Quero agradecer ao nosso telespectador que mandou para a gente. Muito obrigado, tá bom? E a você de casa que está aí acompanhando o nosso programa, o nosso zap 996-920202. Estamos com as portas escancaradas, espaço aberto para você aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. É rapidinho, é pá e bola! De volta aqui no Sim Comunidade, hoje eu quero falar para você sobre solidariedade. Eu tenho aqui um rapaz, o nome dele é Lordan. Ele sofreu um acidente de moto e a perna dele está quebrada em vários pontos. E ele precisa muito da nossa solidariedade. Você de casa? É. Quero chamar a sua atenção, olhar no seu olho. Entre em contato conosco. Nós precisamos de alimentos para a família. Inclusive, nós aqui do programa já ajudamos com alimentos. A gente precisa de leite, leite para filhinha. Ele tem uma filha, a Ana Júlia, de 10 meses. Uma gracinha, menina. E precisa muito da nossa solidariedade. Da forma que você puder. Faldinha para criança, leite e alimentos para a família. Preste atenção. Olá, pessoal de casa. Hoje no quadro Solidariedade, você está acompanhando aí a perna do Lordan. Olha só o que esse cara arrumou, bicho. Ele quis derrubar um poste com uma moto. Poste não dá para derrubar com moto, Lordan. Né? É verdade. Não teve jeito, né? Né? Gente, olha, pessoal de casa. A gente está brincando aqui. Mas essa semana nós estamos ajudando o Lordan. A Ana Júlia está fazendo bagunça aqui, um barulho. A Ana Júlia precisa de fralda e precisa de leite. Ela tem 10 meses. O Lordan não está podendo trabalhar. Ele não tinha carteira assinada na época, que ele quebrou a perna. Então, eles estão passando muita dificuldade. Inclusive, ele foi... O cunhado está ajudando, né? Acolheu ele aqui na casa. Mas eles precisam de ajuda. Alimentos, leite e fralda para a Ana Júlia. Tá bom? Nós aqui do programa, a gente vai ajudar. Viu, Lordan? Nós vamos ajudar com alimentos. E quem puder ajudar em casa. Alimentos, leite e fraldinha para bebê de 10 meses. Ok? Ok. Como é que foi essa história aí? Assim, de uma forma bem resumida. Como é que foi essa história da sua perna aí, Lordan? Do acidente? Isso. Rapaz, é igual eu estava falando, né? Eu estava vindo para a Linhares. Eu fiz uma curva. Aí, nisso que eu fiz a curva, eu fui ajeitar o capacete, né? Tirei uma mão da direção para ajeitar o capacete. Aí, eu fui e perdi o controle. Aí, eu fui batendo um poste. Aí, não consigo mais lembrar, né? Só eu no hospital, minha perna toda esbadaçada. Você ficou quanto tempo internado, Lordan? Aqui, eu fiquei no HGL quase um mês. Não, mais de um mês. Aí, fui para Vitória. Fiquei mais uma semana. Voltei semana passada. Graças a Deus. Gente, olha, pessoal de casa, o que a gente quer aqui é que vocês possam estar nos ajudando. Alimentos, leite para a neném, tá? Para poder manter a neném. E também fraldinha para uma criança de 10 meses, a Ana Júlia. Solidariedade hoje com o Lordan, que arrebentou a perna dele. E hoje, no quadro Comunidades, um exemplo de abandono da nossa Praça 22 de Agosto. Aliás, a nossa Praça 22 de Agosto é onde o pessoal fica ali no final de semana para se divertir, para levar a molecada, para brincar. Gente, vocês que têm os seus filhos aí, muito cuidado, porque realmente a praça, ela precisa de manutenção. Os brinquedos estão todos quebrados. Olha só. Olá, pessoal de casa. Hoje, no quadro Comunidades, nós tivemos algumas dicas pelo Facebook, pelo Zap. Aliás, para mim, isso aqui nem é dica, né? Isso aqui, para mim, é uma denúncia. Olha só como é que estão os brinquedos da nossa Praça 22 de Agosto, aqui no município de Linhares. Preste atenção. Aqui tinha uma roda, aquelas rodas grandes que giram. E isso daqui é a base da roda, onde as crianças brincam e tal. Aí a roda quebrou, deixaram esses três ferros aqui, aliás, são quatro ferros. Imagine só, criança, todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é criança, né? Criança está ali brincando, um empurra o outro e tal. Imaginem a criança empurrar a outra criança em cima dessa ferragem aqui, é um risco muito grande que eles correm. Bom, vamos seguir aqui a sequência? São vários brinquedos quebrados. Aqui você pode acompanhar, tem uma escada de corda. Bom, era uma escada de corda, está quebrada. Também traz risco para a molecada poder brincar. O que me chamou a atenção e que me deixou preocupado foi isso aqui, gente. Pode chegar bem pertinho aqui. Olha só, eu vou enfiar a mão aqui, olha só, um lance quebrado, uma tábua. Imagina se a criança cai aqui, gente, né? E aí, de repente, pode ficar com o braço pendurado, eu não sei. Eu sei que o risco é iminente e traz, assim, para as nossas crianças. No final de semana, as pessoas vêm se divertir aqui, traz a molecada, então é um risco muito grande. Mas continua, tá? Para você que está aí acompanhando o programa, você que acaba de ligar aí a sua TV, olha só como é que está isso aqui. As crianças colocam os pés para subir. Mas, o que a gente pode observar, que está tudo solto, pode botar o pé em falso, torcer o pé, torcer o tornozelo. Então, também pode haver um problema. Aqui nós temos uma outra, tipo uma esteira, né? Que também está quebrada. E olha só isso aqui. Preste atenção. Aqui a molecada gosta de se pendurar, né? Para brincar e tal. A corda está ruída. E são coisas muito simples. São coisas, assim, de apertar, manutenção mesmo. Uma cordinha dessa, nem sei quanto custa, mas é muito baratinho. É de fácil manutenção. É preferível até, inclusive, que a prefeitura retire isso aqui, né? Agora, olha só essa escada, o que aconteceu com a escada. Era uma escada, né? Não é mais também uma manutenção com cordas. Então, é uma coisa muito simples de resolver. Ah, não tem verba. Não cai. Esse tipo de argumento não tem, porque justamente são cordas, são manutenção, são tábuas, pregos. Então, é uma coisa fácil de fazer. Atenção, pessoal, da Prefeitura Municipal. Vamos dar uma atenção especial aqui a esses brinquedos da Praça 22 de Agosto, porque é onde as pessoas têm no final de semana para trazer a molecada, para se divertir. Não paga nada aqui, tudo é de graça. Então, é uma opção de lazer para o nosso povo de Linhares aqui na Praça 22 de Agosto. Renato Rangel, quadro Comunidades na Praça 22 de Agosto. E o nosso programa, desde a semana passada, a gente começou a fazer um quadro bem bacana, que é a nossa história, contando um pouco da história do município de Linhares. A cada semana a gente fala de um ponto turístico, alguma coisa especial aqui do município. E essa semana nós vamos falar sobre o porto do Rio Doce. Preste atenção. Olá, pessoal de casa. Nós estamos fazendo uma série de reportagens aqui no município, falando sobre a nossa cultura, falando sobre artesanato, sobre tudo aquilo que nós temos aqui da história, que conta um pouco da história do município. E hoje nós estamos aqui na beira do Rio Doce, para falar um pouquinho sobre o antigo cais do porto aqui do Rio Doce. Por esse cais, por esse porto aqui, desembarcavam balsas com passageiros. As pessoas se locomoviam através da água, através do Rio Doce, tanto de um lado para o outro, quando levando remédio, alimentos, à beira do rio. E aí, além de passageiros, as balsas também transportavam os carros, os ônibus. Era o único meio de ligação de Linhares com as cidades vizinhas e as do norte do país. O detalhe é o seguinte, também era utilizado, principalmente, pelos ribeirinhos, para aquelas pessoas que moram, inclusive, ainda hoje mora muita gente na beira do rio, para transportar remédio, alimentos, né? A população, na verdade, vivia circulando pelo rio, tanto para cima quanto para baixo, tanto para a região norte quanto para a região sul. E um detalhe importante, aqui no Rio Doce, ainda quando o Rio Doce era cheio, era um rio muito forte, potente, aqui andava, navegava aquelas grandes embarcações. Hoje, o rio, infelizmente, é um rio raso e hoje já não pode mais passar por aqui grandes embarcações. Mas contar um pouquinho da história desse porto, que faz parte da história do município de Linhares. É madrugada de um dia faustoso, vim de conosco cantar, vibrar. A doce brisa deste glorioso, rincão que muito nos cabe amar. Quanta beleza na caminhada do rio doce embuscado o mar. Renatão, eu tenho uma dica para você fazer o nosso história. Manda sua dica para a gente, 996-920202. Você interage, participa. Falando no nosso zap, quero mandar um alô para a galerinha que está aí acompanhando o programa, que interage conosco, que faz aqui o nosso programa. Brigadão pela sua audiência, pelo seu carinho. Continua sendo muito bom estarmos juntos aqui pela TV, sim. A sua participação é muito legal. Quero mandar um alô aqui para o Flávio e o Paulo, lá de Soretama. Meus amigos de Soretama, olha lá. Eita, nós. Galera, curtindo o nosso programa, manda aquele alô especial para o Flávio e o Paulo, no município vizinho de Soretama. Também o Jordão, Jardel, Janiqueli, que estão aí ligados. Eita, nós não mandaram o bairro para a gente, mas a gente manda o alô para eles aí. Esse trio lindo, lindo, lindo. Um abraço muito especial. O Antônio Silva, lá de Gravatar. Ô Antônio, olha lá, o cara está ligadão aqui no nosso programa, tirou foto ao lado da TV. Antônio, brigadão aí pela audiência, pelo carinho. Todo o nosso povo aí do Pontal do Ipiranga, o pessoal que sempre estão ligados, tá? Os nossos balneários, regência, povoação. Um abraço muito especial. O Enzo, lá do bairro Santa Cruz. Fala aí, Enzo. Tinho lindo, cara. Também a Sônia, do bairro Interlagos. Alô, Sônia. Olha o cabelo, como é que está produzido. O que é isso, cara? Olha, o Oliver, do bairro Interlagos, ou melhor, é, isso mesmo. O Oliver, do bairro Santa Cruz. Santa Cruz, agora sim. Também o Fernando e a Natália, do bairro Interlagos. Agora sim, o bairro Interlagos. É muita foto, gente. O Nivaldo, do bairro Novo Horizonte. Alô, Nivaldo. Bracinho cruzado, coisa e tal. Um abraço muito especial. Também a Rafaela, do bairro Interlagos. Querido bairro Interlagos. Olha que princesa mais linda. Rafa, um monte de beijo para você, tá? Deus que te abençoe. E também a Cleisiane, lá de Bebedouro. Pessoal de Bebedouro, traz para mim aqui. Nosso povo de Bebedouro. Muito obrigado pela audiência de vocês e pelo carinho. Continuem acompanhando e interagindo conosco. Pelo nosso Facebook, pelo nosso Zap. Aliás, manda a sua foto pelo Zap aí. 996-9202-02. Daqui a pouquinho eu estou de volta. E hoje, no terceiro e último bloco, vamos bater um papo com o doutor Paulo Braga. Hoje falando sobre um tema interessante, doutor. Porque muitas vezes as pessoas são abandonadas. Os filhos são abandonados. Às vezes criados só pelas mães. Às vezes criados só pelos pais. Abandono afetivo. Fala um pouquinho pra gente sobre esse tema, doutor. Pois é, Renato. Essa questão do tratamento entre os pais e filhos. É muito comum, infelizmente, é muito comum um dos genitores entregar a criação totalmente ao outro e agir como se não tivesse qualquer obrigação com aquela criança. E por muitos e muitos anos, essa questão sempre foi censurável no campo da ética, no campo da moral. E o máximo que a gente conseguia na justiça era o quê? Era exigir do pai ou da mãe uma contraprestação pecuniária para que ela, para que isso fosse utilizado na criação da criança, chamada pensão alimentícia. Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça, Renato, numa decisão agora, não vou dizer inédita, né, porque foi uma confirmação de um julgamento anterior, mas ele confirmou que quando um pai ou uma mãe ela é omissa no seu dever de cuidar, no seu dever de educar, no seu dever de estar presente na vida de uma pessoa que ela gerou, ela passa a ter o dever também de indenizar moralmente, aí configurando o chamado abandono afetivo. Então, o que é o abandono afetivo? Abandono afetivo é o pai ou a mãe que simplesmente não dá a atenção que lhe é obrigatória, por lei, àquele filho. Agora, doutor, é uma coisa assim, meio que genérica também, mas de que forma a gente pode provar, por exemplo, que o pai ou a mãe não deu atenção ao filho? É até meio difícil de provar, ou não? Não, não, até que, por incrível que pareça, não é muito difícil de provar não, Renato, porque geralmente pessoas que sentem esse tipo de... que tem, que tem, sofrem essa angústia em razão de não ter o pai presente na vida, ou a mãe, tem várias pessoas do seu cotidiano. que estão com ela costumeiramente e que podem ali comprovar que no dia a dia o pai não esteve presente. Então, assim, não é uma prova das mais complicadas, não. Geralmente é muito comum você ter um amigo, chega pra você e fala assim, ah, eu tenho um coleguinha lá na escola, eu tenho um amigo na faculdade, que o pai nunca deu nada pra ele. Isso é muito comum acontecer. O pai não aparece na escola, o pai não participa dos eventos e tal. O pai nunca foi numa reunião, nunca esteve presente numa festa de aniversário e tal. Então, assim, é... É uma coisa que não é tão difícil de... Não é tão complicada a prova. Agora, falando de prova, quem vale como prova, por exemplo? Quem vale... a mãe não vale. Por exemplo, se o pai é omisso... Vale tudo, Renato. E aí tem a denúncia do filho, a mãe também vale? Sim. Porque muitas vezes a mãe tem um problema com o pai, aí ela diz, ah, eu vou ferrar ele e vou... Vou até... é tão interessante pegando o gancho nessa sua pergunta, por quê? Explicando melhor o caso que foi julgado no Superior Tribunal de Justiça, a situação era o seguinte. Adentrou-se com a ação. Foi requerida a indenização moral. Certo. Na primeira instância, foi negada a indenização ao argumento, o fundamento do juiz para negar a indenização era que o pai realmente não participou. Mas a culpa era da mãe, porque a mãe tinha uma postura que inibia que o pai estivesse presente. Então, em primeira instância, foi... foi... o pai foi isentado de qualquer responsabilidade. Houve recurso e o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que... Entendeu de maneira diferente. Não. Por mais que o pai, por mais que a mãe não permitisse, a obrigação é do pai. A obrigação é do pai. Ele não pode se eximir de uma obrigação dele ao confortável argumento de alguém estar o impedido disso. Então, quer dizer, se a filha estivesse numa situação de risco, ele não a socorreria porque a mãe não deixa? Então, a ideia é essa. Então, a obrigação é minha. Eu, enquanto pai, tenho que prestar esse auxílio para o meu filho. Se alguém me impede, eu tenho que buscar os meios legais para fazê-lo. Eu não posso deixá-lo ao desamparo. Neste caso aí, a gente pode, por exemplo, citar uma pessoa de que idade, por exemplo? Ah, eu tenho 18 anos, aí eu vou entrar na justiça contra o meu pai. Existe um tempo hábil para isso? Ou, ah, não, eu estou com 30 anos, vou entrar na justiça porque o meu pai, quando eu era adolescente, eu era criança, não me deu atenção. Todo existe no ordenamento jurídico prazos para isso. Mas, para ficar mais tranquilo em relação a isso, o que é que acontece? Prazo prescricional só corre a partir da maioridade. Então, esse tipo de ação, eu só posso falar em prazo prescricional dela a partir do momento em que a vítima da situação atingiu a maioridade. Então, a princípio, a gente teria aí um prazo de três anos para poder discutir isso. Mas, esse prazo, ele é bastante relativizado, bastante discutível em razão da causa em si. Porque o dano moral, em regra, é de três anos. Mas, vai haver entendimentos que seria mais, né? Não tem gente... Doutor, quem, no caso, pode fazer isso? A pessoa, né? O filho. A esposa também pode entrar com esse processo em benefício do filho? Pode. Contra o pai? E vice-versa, o pai entrar contra a mãe? Seria a mesma ideia da pensão alimentícia. Se o filho já atingiu a maioridade, ele fala em nome próprio. Então, ele requer, por meio de um advogado, que ele vai precisar de um advogado para isso, mas ele requer em nome próprio. Ele procura o advogado, ele outorga a procuração e o advogado tudo que faz é em nome daquele filho. Agora, se esse filho é menor de idade, nós temos duas situações. Até aí, os seus 16 anos, ele vai ter que ser sempre representado pela mãe. A mãe é que faz. A mãe é que faz em nome dele. Daí pra frente, ele pode até fazer, mas sempre com a assinatura da mãe. É como se esse jovem fosse casar. Em resumo. Um exemplo assim, né? Em resumo. Menor de idade, pode, pode, sim. Mas vai precisar de um responsável para estar junto com ele. Sempre. Ok. É importante dizer, então, atenção, tanto para os pais quanto para as mães. dar atenção, dar o... Eu acho que o princípio de tudo é carinho, né? O princípio de tudo é carinho. A atenção que a gente fala não é atenção pecuniária, né, doutor? E a gente nem está tratando desse assunto. É claro que pode acontecer. E é até importante isso, Renato, porque na decisão ficou dito muito claro o seguinte. Não estamos aqui querendo obrigar alguém a dar carinho. A ideia da decisão não é essa. A ideia da decisão é, eu não posso te obrigar a dar carinho, mas eu posso te obrigar a cumprir a sua obrigação de pai. Ok. Que é cuidar, que é dar assistência, que é estar presente quando for necessário. É o mínimo. Então, quer dizer, essa decisão, ela parte do mínimo, que é aquilo que qualquer ser humano tem que fazer. Ok. Você colocou filho no mundo, tem que cuidar. Doutor Paulo Braga, aliás, não está fazendo favor nenhum. É obrigação do pai e da mãe cuidar, dar carinho, atenção, né? Até porque o filho da gente é uma das coisas mais importantes que existe. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua participação no programa. Eu que agradeço, Renato. Maravilha. Olha, nesta quinta-feira, a partir das 10h45 da manhã, nós estaremos de volta aqui pela TV Sim, canal 16. Espero por você. E aí Obrigado.